Bom dia, terceiro ano. Sejam todos bem-vindos para mais um aula de Matemática. Bom dia, meu amor. Hoje, quarta-feira, dia 2 de junho, nós vamos dar início à revisão da nossa avaliação. Bom, já finalizamos o manual do aluno com todos os conteúdos e, a partir de hoje, nós vamos apenas revisar com o caderno de atividades tudo o que vocês já estudaram. Essa revisão já é revisão para o dia da avaliação. Vocês vão ver o que vai ter no dia da avaliação de vocês, ok? Então, começando a nossa atividade de classe, a nossa primeira revisão será sobre adição com agrupamento. Vocês irão ver, rever a adição com agrupamento, tá bom? É o nosso primeiro conteúdo da avaliação da segunda unidade. Abram o caderno de atividades na página 4, certo? Lembrando que página 2 e 3 já foram usadas, certo? A página 2 e a página 3 do caderno de atividades já foram usadas. Foram tarefas para casa. Quem não fez, depois atualize essas páginas, tá? 2 e 3, tá bom? Quem não fez, depois atualiza. Página 4, começa a nossa atividade de classe, nossa revisão para a prova, que diz assim a letra B. A peça A Fuga da Chapéuzinho Vermelho está em cartaz no teatro. Foram vendidos 1.650 ingressos para a apresentação do período da manhã e 859 ingressos para a apresentação do período da noite. Quantos ingressos foram vendidos ao todo? Vocês irão realizar... Que cálculo aí? Quem sabe me dizer? Adição. Isso. Vocês irão fazer uma adição. Vai ter que juntar. Isso. Vai ter que juntar. E o que é adição? É somar, é? Isso, é somar, Flávio. Vocês vão ter que juntar a quantidade de ingressos que foram vendidos no período da manhã e a quantidade de ingressos que foram vendidos no período da tarde. Ok? Então, vocês vão somar. Vai armar o cálculo da letra A. 1.650 mais 859. Cuidado na hora de armar o cálculo. Por quê? Tem que ficar... Isso é na letra B? É, letra B, página quadra, viu? Tem que ficar unidade com unidade. Ó, dezena com dezena, centena com centena, unidade de milhar com unidade de milhar. Como não tem aqui, ó, unidade de milhar fica vazio. Tá bom? Cuidado para não misturar a ordem dos números. Expliquei a letra B. Só um momentinho. Eu vou explicar essa página toda e vocês vão ter um tempo para responder, tá? A letra C diz assim... No cinema, perto da casa de Ita, está em cartaz o filme Cinderela. No período da tarde, foram vendidos 1.350 ingressos. E no período da noite, 793. Quantos ingressos foram vendidos ao todo? Qual é o cálculo que vocês vão fazer na letra C? Adição. Adição também. Muito bem. Vou somar. Vocês vão ter que somar a quantidade de ingressos que foram vendidos no período da tarde e a quantidade de ingressos que foram vendidos no período da noite. Então, na letra C... Aliás, eu vou ter letra A aqui, né? Letra B. Na letra B... Deixa eu colocar aqui. Letra B. Vocês vão colocar 1.650 mais 859. Na letra C... E a gente vai escrever a resposta. Vai escrever a resposta. Na letra C, vocês irão calcular... 1.350 mais 793. Certo? Respondam a letra B e letra C. E daqui a pouco a gente corre. Em silêncio, tá? Em silêncio. Cada um responde o seu. É demais, Rubião. É de juntar. Você vai juntar uma uma atividade com a outra. E aí, eu vou fazer o que é o problema real. Trânsito. E aí Obrigado. 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 Vamos corrigir? Vamos lá. Atenção para a correção, tá? Letra B pediu para somar, não é isso? Para saber quantos ingressos foram vendidos ao todo para a peça, a fuga da chapeuzinho vermelho. Nós juntamos as quantidades de ingressos que foram vendidas. 1.650 mais 859. Começamos a somar pela 1. 1.650. 1.650. 0 a 9. 9. 9. 5 mais 5. 10. Fica o 0, sobe 1 para o vizinho. 6 mais 1. 7. 7. 7. 7 mais 8. 15. 15. Fica o 5, sobe 1 para o vizinho. 2. 1 mais 1. 2. 2. Aí a pergunta é, quantos ingressos foram vendidos ao todo? 2. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 3. 2. colocar mais pra cá, senão vai juntar com o outro. Foram vendidos 2.509 ingressos. Ingressos, 2 S, tá? A palavrinha ingressos se escreve com 2 S. A letra C também foi pra vocês somarem, não é isso? Uma adição. Pra saber quantos ingressos foram vendidos para o filme Cinderela. Quantos ingressos foram vendidos para o filme Cinderela? Quantos foram? Quem sabe? 2 mil. 2 mil. 2 mil 143. 2 mil 143. Muito bem, terceiro ano. Vamos conferir? Eu vou conferir. Ó, começamos, presta atenção, tá? Começamos pela unidade. Zero mais três? Três. Três. Cinco mais nove? Quatro. 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 Fica o quatro, sobe um pro vizinho. Três mais um? Onze. Não, eu tô perguntando por quatro. Três mais um? Quatro. Quatro. E quatro mais sete? Onze. Onze. Fica um, sobe um pro vizinho. Um mais um? Dois. Dois. Então, para o filme Cinderela, foram vendidos 2 mil 143 em crédito. Então, aqui, ó, letra C, foram... Vou colocar aqui embaixo, tá? Letra D. Tia, eu tô tirando a prova real da primeira. Oi? Eu tô tirando a prova real da primeira. Você tirou a prova real? Eu tô tirando a prova real, tia. Ok, meu amor. Pra conferir, né? Se tá certo mesmo. Muito bem. Foram... Bem-vindos. Dois mil cento e quarenta e três ingressos. Caprichem na letra. Façam bem com o rito. Viu, Sofia? Corrigiu, Sofia? Corrigiu. Tudo? Atenção para a explicação do sexto quesito, que vocês também vão responder sozinhos, tá? Eu vou explicar e vocês irão responder. Sexto quesito. Uma das atrações da cidade de Recife é a excursão de barco sobre o rio Capibaribe, passando pelas ilhas de Santo Antônio, Recife Antigo e Boa Viagem. O preço desse passeio é de R$ 168,00 para um adulto e R$ 84,00 para uma criança. Vejam só. Um adulto vai pagar R$ 168,00. Uma criança vai pagar R$ 84,00. A letra A diz assim. Marina quer fazer esse passeio com sua mãe. Qual será o valor que elas terão de pagar? Qual é o cálculo que você vai fazer? Uma adição. Uma adição. Vai somar o valor do ingresso da mãe com o valor do ingresso da filha. Marina. A mãe vai pagar quanto? R$ 168,00. A mãe vai pagar R$ 168,00. Muito bem, Luiz. Porque é o ingresso para adulto. E Marina vai pagar quanto? R$ 84,00. R$ 84,00. Muito bem. Porque é o preço do ingresso para a criança. Então, para saber quanto elas vão gastar, elas vão ter que pagar, você vai ter que somar o preço do ingresso da mãe mais o preço do ingresso de Marina. Armem aí o cálculo. Na letra A do sexto quesito. R$ 168,00, que é o ingresso da mãe. Todo mundo corre-se aqui. Posso apagar? Ah, não. Os que estão na sala. Vezinha. Vezinha. Quem não corre-se? Hoje não foi. Ai. A letra A do sexto quesito vai ter que armar o cálculo de adição. R$ 168,00, que é o valor da mãe, que a mãe vai pagar. E R$ 84,00, que é o valor que Marina tem que pagar. Aí vocês vão somar. R$ 168,00 mais R$ 84,00. R$ 182,00. Os que estão em casa pelo MIT, conseguiram já encontrar a resposta? Sim. Qual é o valor? R$ 252,00. Muito bem, meu amor. Parabéns aos alunos que estão online. Parabéns aos que estão aqui na classe. Encontraram o valor correto. R$ 252,00. Vamos conferir a correção. Tia, está cortando a sua fala. É só para você, Flávio. Deixa eu ver aqui com os meninos. Não dá para dizer nada. A sua fala está cortando. Pedro, Gabriel, Ketlin. Vocês estão me ouvindo direitinho? Está travando um pouquinho, tia. Vem, Elthi. Está cortando tanto a tua fala. Deve ser alguma coisa com a internet. Eu vou dar uma olhadinha aqui, tá? Então, vamos para a correção, tá certo? Desse quesito. Olha aí a correção do sexto. Correção do sexto quesito. Vamos lá. Terceiro ano. Vocês que estão presencial, corrigir pelo quadro, tá? Vamos lá, gente. Começamos pela urna. Oito mais quatro. Oito, doze, né? Fica o dois. Sobre um pro vizinho. Seis mais um. Seis. Seis. E sete mais oito. Quinze. Quinze. Fica o cinto, sobe um pro vizinho. Um mais um. Não. Aí a pergunta é... Qual serão o valor que elas terão de pagar? Qual serão o valor que elas terão de pagar? Parabéns, Davi. Elas, letra maiúscula, começo de frase. Elas terão... Tia, tá travando muito. Elas terão de pagar 252 reais. E tem que colocar o nome reais, tá? Ó, se não usar o símbolo, tem que colocar aqui, ó. 252 e a palavrinha reais. Se não... Oi? 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 Não, não. Não, não. Não, não. Pessoal, oi. Ó, Luiz, que riam. Silêncio pra te ouvir os colegas que estão no ritmo. Vocês estão conseguindo visualizar o slide? Sim, tia. Tá conseguindo. Melhorou agora pra ouvir? Melhorou agora pra ouvir ou ainda tá cortando? Acabei, tia. Melhorou, tia. Melhorou, pronto. Essa página, página 4, vocês irão estudar para a prova, tá certo? Vocês que estão em casa, pelo NIP, estão online, assistindo pelo YouTube, escrevam aí nessa página a palavrinha estudar, tá certo? Escrevam aí nessa página 4 a palavrinha estudar, tá bom? Vamos agora... Vamos agora... É por causa que a minha internet caiu. A senhora tá onde? Vitor, silêncio. Eu terminei a página 4, Flávio. Corrigi aqui, ó. O sexto quesito. Você já fez? Sim. Agora eu vou fazer a décima. Você corrigiu? Vamos agora... Olha, veja só, essa página 4, eu pedi pra vocês escreverem o nome aí, estudar. Porque esse é um conteúdo da prova. Adição com adrupamento. Então, escrevam aí em cima da página 4 a palavrinha estudar, tá bom? E aí, nós vamos agora para a página 12. Não, página 12, tá? Página 12. Vamos lá. Não se preocupem com as outras páginas, porque nós vamos usando. Só que hoje, nós estamos fazendo apenas o que vai cair na prova. Entenderam? Vai cair na prova. É, o que vai cair na prova. Não se preocupem com as outras páginas, que depois a gente vai fazer. E a Dani Osto tá fazendo revisão do que vai ter na prova. Página 4, aí agora página 12. Eu vou dizer todas, viu? Eu vou dizer todas as páginas. Vamos agora para a 12. Rian, colocou na página 12, Rian. Tia, vocês já fizeram a página 5, foi? Não, meu amor. Eu tô fazendo só o que vai ser da prova, tá? As outras páginas a gente vai fazendo depois, tá certo? Tá certo. Tia, a 12 é revisão? Oi? Tia, a 12 é revisão? Hoje, a 12 também é revisão. Página 12. Vamos lá. Página 12. Conteúdo da nossa avaliação. Gráficos de colunas e barras. Olha, nós vamos para outro conteúdo agora. A gente revisou adição com agrupamento. E agora vamos revisar gráficos de colunas e barras. Que também vai ter na nossa avaliação. Se a avaliação vai ter naquela folhinha? Isso. A folhinha é. Página 8. Não vai ter aquela folhinha de revisão não, viu? Aquela folhinha que você já recebe. Oi? Eu tô perguntando se a prova vai ter naquela folhinha que a senhora deu. A prova vai ter na folha normal. Só que vocês não vão ter aquela folhinha de revisão pra estudar. Tá pra onde? Vocês vão estudar pelo livro. Tá? Vamos lá. O oitavo quesito diz assim. Seu João vende açaí na praia. Durante as férias de janeiro, Vitor. Eu vou entrar e sair de novo da aula, porque tá trabalhando muito. Eu tô nem escutando um direitinho. Certo. Durante as férias de janeiro, ele costuma vender muitas unidades dessa mercadoria. Para contabilizar as unidades vendidas, ele fez um gráfico a cada semana. Veja o gráfico que ele fez sobre as vendas na primeira semana de janeiro. Vamos olhar o gráfico, tá? Olhem aí pra esse gráfico. Todo mundo. Lia, você tem que entrar e sair de novo, porque tá travando muito. Tá cortando muito a sua fala. Ok. Pode sair. Dá pra escutar direito. Você sai e entra de novo, que eu lhe aceito de novo. Vá. Tá, eu já saí e entrei já. Mas deve ser a internet daí da escola. Certo. Então, vamos lá. Olharam para o desenho do gráfico? Na segunda-feira foram vendidos... Quantos açaí? Eu sei, tia. 50, não é? 50. Isso, olha aqui o número 50. E na terça-feira? 85. Sim. E na quarta-feira? E na quarta-feira? E na quarta-feira? Isso. E na quinta-feira? 110. 110. E na sexta-feira? 95. 95. E no sábado? 132. 132. E no outro? Eu vou ter 116. Ok. Olhando para esse gráfico, nós vamos responder as seguintes perguntas. 126. 106. Tudo bem? 107. 107. 157. E aí Vamos lá, gente Vamos ver as perguntas Quais são? Letra A Qual é o nome Do tipo de gráfico Que seu João utiliza Vendas de açaí Esse é o título, tá, gente? Cuidado pra não se confundir Vendas de açaí É o título Ele tá perguntando Qual é o nome Do tipo de gráfico Que seu João utiliza Seu João Barra de colunas Oi? Barra de colunas Gráfico de colunas Muito bem Ele tá usando um gráfico de colunas Tá certo? O tipo de gráfico Que seu João está utilizando É gráfico de colunas Vocês irão responder aí, tá? Muito bem, Flávio Gráfico de colunas Gráfico de colunas Gráfico de colunas A letra B Está perguntando assim Em qual dia Dessa semana Foi vendida A maior quantidade De açaí? Açaí Parabéns Parabéns Terceiro ano Muito bem É só olhar pro gráfico Que você vai ver Que no sábado Tem aí o maior número Foi o dia que vendeu Mais açaí Então a gente responde aí No sábado, não é? Sim Em qual dia Dessa semana O mesmo Dessa semana Letra C Em qual dia Dessa semana Foi vendida A menor quantidade De açaí? Segunda Segunda Muito bem Vocês são maravilhosos Nota 10 Segunda-feira Vendeu a menor quantidade De açaí Na segunda Feira Tia Letra C E E C Tia 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 Caprichem na letra Letra D Pergunta assim Qual foi A letra D A gente vai ter que fazer Uma curtida Subtrair, né Tia? Isso Muito bem Vai ter que fazer Uma subtração Pra poder descobrir Qual foi A diferença Entre a maior E a menor Quantidade Vendida De açaí Pessoal Dica Tá certo Presta atenção Na dica Que Tia Dane Vai dar Quando pedir Pra vocês Encontrarem A diferença Essa palavrinha Diferença Vocês precisam Realizar Uma Subtração Uma Continha De menos Pra poder Encontrar A diferença Então você Pega o que Teve maior Venda O que teve A menor Venda Pra encontrar A diferença Tá bom Na letra D Você vai pegar A maior Venda Foi quanto? O sábado Qual foi O sábado? 132 Isso 132 Muito bem Então você vai ter que pegar 132 Minus Qual foi A menor Venda? 50 Muito bem A menor Venda Foi 50 Pra descobrir A diferença Da maior Pra menor Venda Eu tenho que fazer Uma subtração Eu tenho 2 E não tiro Nada Fica quanto? 2 2 Se eu tenho 2 Não tirei nada Fico com 2 Eu tenho 3 Eu posso tirar 5? Não Não De 3 Isso Eu vou pedir Para estar No meu vizinho Aí agora Eu vou ficar Com 13 Na dezena E 0 Na centena 5 Pra chegar em 13 Falta quanto? 5 5 Para chegar em 13 Falta quanto? 8 Muito bem Ficou 82 Agora 0 Foi 82 Tia 82 Parabéns Flávio Então Então A diferença Foi de 82 Açaí Lembra de A diferença Foi de 82 Açaí A diferença foi de Foi de 82 açaís. A letra F, vocês vão fazer sozinhos e daqui a pouco a gente corrige, tá? Diz assim a letra F. Quantos açaís foram vendidos a mais no sábado em relação ao domingo? Vai ter que fazer também uma subtração, uma pontinha de menos. Você vai pegar a quantidade do sábado. Dizendo a letra E, a fraculha é a letra D. Ah, foi, desculpa. Realmente eu pulei a letra E. Desculpa. Letra E, isso mesmo. Obrigada, viu? Letra E. Quantos açaís foram vendidos a mais na sexta-feira em relação à terça-feira? Vocês vão dizer aí, quantos açaís foram vendidos a mais na sexta em relação à terça? O que vocês vão ter que fazer? Vão ter que pegar a quantidade da sexta e a quantidade da terça e realizar uma subtração para poder descobrir quantos foram vendidos a mais, tá bom? Então, realizem aí a subtração. Pega a quantidade da sexta e a quantidade da terça e faz uma subtração. A mesma coisa com a letra F. Quem terminar a letra E, já pode fazer a letra F, que a gente corrige os dois. De menos, é de subtração. Muito bem. A letra F. Quantos açaís foram vendidos a mais no sábado em relação ao domingo? Você vai pegar a quantidade do sábado e a quantidade do domingo e vai fazer também uma subtração, tá bom? Tia, eu vou juntar da sexta, é? Não, juntar não. Vai tirar. Você vai pegar o da sexta, você tá na letra E, né? Na letra E. Você vai pegar a quantidade da sexta e a quantidade da terça-feira e vai fazer uma pontinha de menos, de tirar. Viu? Viu? Daqui a pouco a gente corrige. Todo mundo fazendo o seu. Não sei. O capricho aí na letra, tá? Bem bonito, bem organizado. Pra vocês estudarem para a prova. Vamos lá? Qual foi a resposta que vocês encontraram na letra E? Foi a 10, sim, a 10. Parabéns, terceiro ano. Muito bem. 10 açaís a mais. Isso. Muito bem. 10 açaís a mais. Muito bem. Você pode esperar, tem o outro dedo. Pode fazer. 10 açaís a mais. 10 açaís a mais. 10 açaís a mais. Letra F. Pedro já disse aqui. Os que estão aqui na sala. Muito bem. 16 açaís a mais. Muito bem. A última página que nós vamos fazer hoje de revisão é a página 13. Quando for semana... Aliás, sexta-feira... Amanhã é feriado. Quando for sexta-feira, não faltem, porque nós vamos continuar com a revisão da prova. Tá bom? Nós vamos fazer agora a página 13. Ainda vamos continuar com gráficos de colunas e barras. Mas, quando for sexta-feira, nós vamos revisar já outro conteúdo. Tá bom? Então, a nossa revisão hoje vai até a página 13. A companhia do teatro Educando para o Saber apresentou cinco peças para os alunos da Escola Mundo Mágico. Com a lista de presença dos espectadores, a companhia fez uma tabela para mostrar a quantidade de alunos que assistiram a cada peça. Veja a tabela com essas informações. Olhem aí essa tabela da página 13, viu? Olha, para assistir os três porquinhos, foram quantos alunos? Cinquenta e cinco. Cinquenta e cinco. Para assistir Peter Pan? Oitenta. Oitenta alunos. Para assistir Chapeuzinho Vermelho? Quarenta e cinco. O menino malucinho? Sessenta. Sessenta. Muito bem. Agora, quem sabe me dizer o nome e o título desse gráfico? Quantidade de alunos. Quantidade de alunos. Isso, ó. O título desse gráfico. Diga, Noma. Quantidade de alunos. Você dá um nome mais que você tem atrás. Teatro. Teatro. Muito bem. O título desse gráfico é Quantidade de alunos que assistiram as peças teatrais. Então, cinquenta e cinco alunos assistiram Os Três Porquinhos. Oitenta alunos assistiram Peter Pan. Quarenta e cinco alunos assistiram Chapeuzinho Vermelho. Sessenta assistiram Menino Maluquinho. E trinta assistiram Salto em Bancos. Aproveitando o que você aprendeu sobre gráficos de colunas. Complete o gráfico de alunos. Complete o gráfico a seguir, pintando as colunas de acordo com as informações apresentadas na tabela. Nós só vamos fazer essa parte aí de pintar. A próxima página, quem pergunta é sobre o gráfico. Mas nós não vamos fazer hoje. Nós vamos fazer só até aí a parte de pintar. Tá? Então, vamos lá. A primeira coluna. Essa é a revisão. Essa é a revisão. Página 13, viu? Página 13 é para estudar para a prova. Vamos lá. A primeira coluna está aqui, ó. Nós vamos fazer a quantidade do Menino Maluquinho. Menino Maluquinho. Vocês vão escrever aí o nome. Menino Maluquinho. Maluquinho. E a primeira ou a tia? É, a primeira coluna. Tá escrito. Vai escrever embaixo da coluna. Mas já está escrito? Ela já tem no livro de vocês, irmão? Não, 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 não. Tem não. Vocês que vão escrever embaixo. Não, 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 não. É a primeira. Ah, eu a tenho. O meu também, tia. É, o divíduo não tem não o nome, não. O meu também. Não, 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 não. Tem nem o nome. Aqui, eu não tenho não, não escreve. Pronto, ó. Eu tenho nome. Ó, vejam só. Tem alguns livros que já veio o nome aqui embaixo, ó. O Menino Maluquinho, Peter Pan, os Três Porquinhos, os Saltem Bancos e Chapeuzinho Vermelho. Quem não veio, o nome embaixo vai precisar escrever, tá? E pintar. Vai escrever o nome embaixo e vai pintar. Vamos começar a pintar. O Menino Maluquinho, foram quantos? O Menino Maluquinho, 60. Vocês vão pintar até o número 60. Aí só pinta seis quadradinhos, porque já chega no número 60. Vai pintar até o quadradinho, né? Que novo, ó. Pinta, tia. Porque vai pintar até aqui, ó. 60. E só põe 60 alunos. Tia, é só uma cor ou pode ser qualquer cor? Qualquer cor que vocês escolhem a cor. É, até o número 60. Prontinho, né? Vai pintar seis quadradinhos até o número 60, aí. Aqui, ó. A cor que vocês quiserem. Não, tia. O tia, o tia. Vai pintar esses quadradinhos, né? Quem não veio o nome, aí escreve o nome, tá? O Menino Maluquinho e pinta seis quadradinhos, 10, ó. Um, dois, três, quatro. Calma. A gente vai pintar metade de um quadradinho, né? Ó. Peter Pan, quantos alunos já assistiram? A gente vai pintar o número 80. 80. Então, vocês vão pintar até o número 80 agora. Pinta oito quadradinhos. Pinta seis quadradinhos aqui, esse ano que é o número 60. Pinta até o número 60 aqui, ó. Vai pintar até 60. Aí, a segunda paluna, que é Peter Pan. Aí, você, como se eu não tem o nome, você escreve. Peter Pan. Eu assisti a mão, vai ser. Eu também. Peter Pan. Já tem, tia. É ele, o dele não tem, não. Ele escreve. Pega as mãos. Tem que pintar até o número 80. São oito quadradinhos. Aí, chega no número 80. Ó o número 80 aqui, bora. Agora, quantos assistiram os três porquinhos? Os três porquinhos. Os três porquinhos. Os três porquinhos. 45. Não, 55, né? Os três porquinhos. 55 alunos assistiram. Ó. Se é 55, vocês vão pintar cinco quadradinhos inteiros e a metade do outro. Não vai pintar ele todo. Você pinta a metade. Pinta cinco quadradinhos. Cinco quadradinhos. E o outro, você pinta só a metade. E o outro. Cadê o seu anjo? Ele quer como assim? Eu pinto o que ele tem. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, aqui vai pintar só a metade. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, aqui vai pintar só a metade. Assim que... Um, dois, três, quatro, cinco. E o outro, você pinta a metade. Eu vou na ponta. Você tem aqui a 60. Peraí, vai pintar. 60. É 50. 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 25. E o outro aqui, olha só a metade. 10, 20, 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 20. 10, 20, 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 20 ... ... ... ... Obrigada. Agora, os saltos em bancos foram quantos? Trinta. Isso, Rian. Os saltos em bancos foram trinta. Vai pintar três quadradinhos só até o número trinta. Três quadradinhos. Pintou os saltos em bancos, Trinta. É de Rion e Ravim. Trinta. 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 Tchau, tchau.